A empresa que procura o César, ela procura o César, porque o César tem toda essa característica de inovação e é a empresa que quer inovar ou a empresa tem um problema e não conseguiu resolver e buscou a inovação. Eu acho que as empresas procuram o César porque o César é capaz de lidar com problemas complexos. Então, a gente tem aqui 1.200 pessoas com as formações as mais diversas possíveis, com diversos níveis de formação, diversos doutores, diversos mestres, mas diferente de uma universidade, a gente está preocupado com problemas práticos. A gente não tem nenhuma pesquisa no César ou nenhum que esteja distante dos clientes da gente, da indústria, da agricultura ou do serviço. Então, a gente está muito próximo do problema real. Na universidade, você tem uma pesquisa que não necessariamente está conectada a um problema agora da indústria. Eles têm uma liberdade de pesquisa muito maior. A gente é muito drivado pelo mercado. Então, eu acho que os clientes procuram o César, um, ele é capaz de resolver problemas complexos que ainda estão numa fase de investigação, não está exatamente formatado. E porque o César entende que aquele problema dele tem um valor e isso é priorizado na nossa linha de pesquisa. Então, se eu recebo um problema aqui da indústria... Um exemplo, existe uma tecnologia chamada V2X, que é veículo para qualquer coisa, certo? Imagine que num cenário futuro, aí vou botar 5 a 7 anos, talvez um pouquinho mais, você tem carros autônomos na pista, tem carros dirigidos por pessoas, você tem motos, você tem pessoas com celulares, você tem a infraestrutura, tudo se comunicando. A gente poderia, por exemplo, você tem um carro na frente que vê um risco de acidente, ele propagar para os carros que vêm depois, com e sem motorista, certo? Uma mensagem, tem um risco na frente, diminua a velocidade. Os carros que não têm motorista vão começar a diminuir. Os carros que têm motorista, o motorista vai ver aquela informação e vai poder tomar uma decisão, como você tem na central multimídia hoje. Esse problema é um problema que vai ser real quando os carros autônomos estiverem na rua. E nós estamos muito focados nele. A gente está discutindo agora uma pesquisa, quando eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava discutindo exatamente um projeto que a gente quer iniciar em V2X com uma empresa da área automobilística, porque ela está preocupada com esse problema. Se é importante para a indústria, é importante para mim. Então, eu conecto com uma área de pesquisa aqui dentro e essa área de pesquisa vai fazer esse desenvolvimento. Então, acho que eles procuram a gente. A gente é capaz de lidar com um problema complexo, a gente prioriza os problemas que doem mais na indústria, certo? E a gente está antenado no que vai vir lá na frente, certo? Algumas empresas que podem estar eventualmente resolvendo a solução não estão com esse olhar que uma escola tem, como a gente tem a SES School aqui, olhando lá para o futuro e escaneando. Opa, tem essa tecnologia que a gente pode usar. Então, acho que esse é um diferencial do César, tá? As empresas estão buscando o César por conta do 5G que está chegando? O 5G, a gente tem que olhar da seguinte forma, certo? A tecnologia do 5G, a parte de comunicação, de herbes, de centrais telefônicas, ela está relativamente consolidada, certo? Essa tecnologia, ela vem sendo desenvolvida há algum tempo e essa parte está praticamente finalizada. Existe espaço para algumas inovações ali, mas é um espaço pequeno. O espaço de inovação do 5G, que a gente está começando a discutir com alguns clientes da gente, está na camada de cima, de aplicações que usam o 5G. Então, você pode ter aplicações, por exemplo, que a gente estava, tem a ver com o trânsito que a gente falou agora, da ambulância conectada. Você pode ter uma ambulância que ela está conectada no 5G, coletando todos os dados, uma ambulância do SAMU, coletando todos os dados do paciente que está sendo atendido ali, mandando isso em tempo real para um médico que está na emergência, esperando a chegada do paciente e já permitindo ele rapidamente tomar algumas decisões. Olhando por esse equipamento aqui, eu posso achar que faça esse procedimento e já antecipar um pouquinho esse atendimento. Então, a gente está olhando junto com clientes, possíveis clientes da gente, para a camada de aplicação, que está acima do 5G. A tecnologia do 5G está relativamente desenvolvida. Agora, o que está acontecendo agora é que isso aqui está naquele estágio que eu falei para você de mar maduro. É um negócio de curto prazo. Mas a gente já está discutindo o 6G, certo? Então, no estágio de longo prazo, a gente já está discutindo o 6G, outros casos de uso e outras funções de rede. Então, ao mesmo tempo que a gente está buscando aplicação para o 5G aqui no curto prazo, a gente está olhando no longo prazo e discutindo nos fóruns e nos canais competentes as possíveis aplicações de 6G, como a tecnologia 6G vai funcionar, alguma coisa mais próxima da pesquisa. Então, no 5G, a gente está no momento de fazer o deploy no Brasil. Existe a discussão de alguns casos de uso que estão sendo testados. A gente, inclusive, testou um caso na PontoCare, que é uma startup dos Estados Unidos e Nova Iorque, para fazer exame oftalmológico numa van toda instrumentada em loco. Então, ela vai numa indústria, pode fazer exame de todo mundo oftalmológico lá, o médico à distância, porque não tem um médico no atendimento, pode estar orientando esses exames, recebendo os dados em tempo real. Essa startup começou aí durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e a gente fez um caso de uso para ela usando um óculos conectado na rede 5G da Verizon. Então, existem alguns cases, a infraestrutura está pronta, a gente está olhando para aplicações aqui, mas a gente está olhando para o 6G. O ruim para explicar isso para o público é, a gente nem terminou de instalar o 5, já está pensando no 6, e se você olhar no interior do Brasil, tem lugar que não tem nem 3. Mas isso é um problema mais econômico e político do que tecnológico, certo? Tecnologia tem, talvez não exista modelo de negócio para colocar nem o 4G, nem o 3G no interior do Brasil. Mas é um processo de rollout, certo? Quando a gente colocar 5G nas capitais, os equipamentos vão para o interior, entendeu? Não. Sendo. E aí